Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survival Vacancy, na verdade, é o nominho, e vamos continuar aqui com a nossa base, eu dei uma adiantada aqui em alguns materiais, foi aqui os ganchos, alguns carriers, um pouco de fio, estruturas e alguns escavadores, já para a gente não ficar esperando muito essa parte de ficar fazendo o material, porém o meu cobre acabou, então o que eu vou fazer, eu tenho uma mina grande de cobre aqui do lado, aqui, a gente poderia já focar a janela aqui, vamos colocar três aqui, e eu acho que eu vou, o que eu vou fazer aqui, se a gente parar para pensar um pouco, cada mina dessa aqui tem mais ou menos seiscentos e cinquenta, cada mina dessa aqui, tem mais ou menos seiscentos e cinquenta de cobre, dois, deixa eu desconstruir isso aqui, que o cobre já acabou, então fica livre, você pode pegar o material tudo de volta, você pode, aqui acabou, aqui acabou, e esse aqui tem que construir o fio de volta, teve uma grande melhoria gráfica no jogo, já dá para ver que melhorou a parte das texturas, deram uma mexida, ainda, mas eles não mexeram nos fios ainda, os fios ainda dá, dá trabalho ainda para acertar os fios, olha lá, não consigo fazer o negócio funcionar, peraí, deixa eu tentar desconstruir o fio, e construir para baixo, quando eles arrumarem essa parte do, aí pronto, tem que desconstruir e construir o fio de novo, não tem jeito, e aqui, lembra que eu falei para vocês que dois de distância ele consegue, está vendo, ele está mandando para cá, olha lá, ele manda lá para cima, o ganchinho já pega e já joga aqui dentro desse armazenador aqui, então vamos lá, deixa eu pegar aqui, esse cobre aqui que eu já comecei a extrair, este aqui e este aqui, por quê? Porque eu já estou fazendo ali os armazenadores, dois, se eu já colocar aqui, para a gente iniciar, eles conseguem levar a dois de distância, se eu colocar aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer, é, não dá, tem que ser pelo menos um de distância aqui, porque aqui tem que ficar o trilho, para o gancho pegar isso aqui e levar para cima, então vamos começar, vamos começar a armazenar isso aqui, tá? Em jogos de, de, de gerenciamento de fábrica, essas coisas assim que você tem que pegar material e tudo mais, a gente está acostumado a não armazenar minério, né? Só que o começo desse jogo aqui, se você não armazenar minério, você fica meio, meio travado no começo desse jogo aqui, então eu acho que, eu acho que é válido, pelo menos um pouco aqui, você dá uma adiantada aqui, vamos colocar três ganchos? Dois, três, aqui eu mando para cá, aqui eu mando para cá, e aqui eu mando para cá, se eu colocasse dois baús aqui, colocasse o gancho aqui, os baús conseguiriam puxar daqui, mas os baús de cima não, então dá na mesma, dá na mesma, e agora os baús, vamos lá, entrada, entrada, e entrada, beleza, agora eu estou armazenando o minério de cobre, ok, então tem ferro aqui, que está acabando já também o depósito, está em 76, 75, faltou energia, né? Será que eu consigo passar o fio de primeiro aqui? É, consegui, mas eu não sei se... Ah tá, é porque os outros aqui, eles estão, o gancho não está conseguindo levar lá, vamos pôr mais ganchos aqui para ver se... Acho que não cabe mais, é, tá, é, não cabe mais gancho aqui não, tá no máximo, quatro aqui, deixa eu ver, pega aqui, pega aqui, pega aqui, ok, então, estamos armazenando o cobre de novo, e agora vamos dar uma armazenada agora aqui no, no... eita, como é que é o nome? No ferro, então os depósitos de ferro são menores, né? Deu para ver aqui que tem 540, 499, vamos abrir essa área superior aqui, para ver se tem mais, ó, tem bastante depósitos aqui, ó, vamos abrir aqui, aqui, depósito de alga, nossa, quanto cobre, aqui, e aqui, vamos dar uma área de trabalho aqui, eu vou, vamos ver se tem mais minas de ferro aqui, tem, tem bastante, tá, vamos começar extraindo de baixo para cima, eu vou ligar esse sistema aqui, apesar que eu acho que tem que ser praticamente, um para cada, parece, vamos fazer um para cada, aqui vai armazenar, dois, né? Se eu colocar, aqui, baús aqui em cima aqui também, ó, eu consigo puxar também lá de baixo, consigo fazer isso aqui, daí aqui eu consigo armazenar praticamente toda essa reserva de, de cobre daqui, é verdade, daqui eu consigo fazer isso aqui, então vou repetir, deixa eu pegar aqui um pouco já de cobre, para continuar a produção ali de armazenadores, e pegar esse ferro aqui, aí, beleza, e aqui eu vou repetir, deixa eu só ligar a energia, vamos ver se eu consigo de primeira, é, deu para ver que deu uma melhorada, para passar os fios, se você desconstruir e passar de uma vez, você consegue fazer o negócio funcionar, vou botar os trilhos aqui, 1, 2, 3, 4, vamos repetir aqui, automação, automação não, na verdade isso aqui seria mais uma logística, né? e puxa para cá, pronto, agora eu estou garantido de minério de cobre e minério de ferro, pelo menos por enquanto, vamos lá, alguns ganchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui foi mais fácil, agora a gente tem bastante espaço de armazenamento, poderia repetir, esse mesmo sistema que eu fiz aqui, que eu consigo tirar tudo daqui, né? o que que está produzindo aqui? ah, está produzindo um armazenador, aqui, 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 não, aqui está certo, ok, vamos dar uma escavada para esse lado aqui, que a gente vai trabalhar desse lado aqui, vamos lá, bom, beleza, eu escavei para cá, aumentei a minha malha energética, agora eu estou com essa quantidade aqui de energia sendo produzida, se eu clicar em um equipamento aqui, por exemplo, aqui no escavador, dá para ver aqui a quantidade de joules que eu tenho disponível no meu sistema agora, eu tenho em torno aí de 24, 25 mil joules aí armazenados agora, tá? então eu já me preparei já para o futuro, só que eu acho que isso aqui não ficou legal, eu acho que o legal disso aqui seria assim, vou desconstruir, eu acho que isso aqui é mais interessante dessa forma, aperto o R aqui para ir para girar, e fazer um para cada, eu acho que assim é muito mais inteligente, olha a velocidade agora, agora é muito mais rápido, do outro jeito fica parando, está vendo? 1 fica parando, então vamos desconstruir e fazer a mesma coisa nesse aqui, está vendo? a gente vai jogando e vai alterando as coisas, vai aprendendo, me parece que assim é muito mais viável, agora todos funcionam ao mesmo tempo, tem o 24 mil joules, baixou para 23 agora, como todos funcionam, olha lá, agora cai para 23, e agora eu consigo ficar atirando sem parar o minério, beleza, ok, eu aumentei minha malha energética, só que tem um detalhe, se a gente começar a trazer sobreviventes para a base, eu estava meio que reparando isso, começam os ataques dos mutantes, eles vêm pela lateral aqui, eles vêm por aqui, eles vêm de trás desse muro aqui, e eles vêm detonando aqui em cima, pelo menos por enquanto, eu não vi eles chegando na parte de baixo da base, eles vêm por lá, e vêm por aqui também, por esse lado aqui, eles vêm pelos dois lados, para a gente se defender, a gente precisa fazer armamento, só que como o armamento é um pouco mais avançado no jogo, eu acho que o interessante é primeiro a gente produzir comida, que inclusive é a próxima missão nossa, produzir 30 refeições de alga, então vamos lá, vamos produzir as 30 refeições de alga, como é que a gente faz isso daí? No manual maker, pode ver que não tem nada relacionado a comida, porém tem mais uma estrutura aqui, que é esse basic builder aqui, então vamos lá, vamos produzir o basic builder, deixa eu acelerar o jogo aqui, para ir um pouco mais rápido, o basic builder, ele ocupa 3 espaços de altura, então eu já vou, vou colocar ele por aqui mesmo, não, aqui eu vou deixar para outras coisas, vamos fazer ele aqui embaixo, ele ocupa 3 de altura, vamos deixar 4, para se caso precisar, fazer alguma automação, 1, 2, 3, 4, aqui, 1, 2, 3, vamos colocar o basic builder aqui, que é o construtor básico, ele precisa de energia, ele não funciona manualmente, vamos ver se a gente consegue puxar uma linha, energética, daqui para cá, vamos ver, é, não consegui, já era esperado, já, parece que os fios só vão em linha reta, por enquanto, acho que, pelo visto, acho que a melhor opção, é você pegar um fio, e só continuar, está vendo, já não deu aqui de novo, espera aí, deixa eu mudar o fio aqui, vamos ver, está longe demais, Marcelo, olha só, não vai, espera aí, deixa eu, deixa eu tentar assim, então, espera aí, aí, agora foi, pronto, aí, conectado agora, difícil esse fio por enquanto, viu, vamos lá, agora aqui no Basic Builder, a gente libera aqui várias construções, ó, isso aqui é munição, né, essas, opa, isso aqui são munições, aí, mais um Basic Builder, tem lá o escavador, tem o, esse aqui já, a gente vai entrar nele, provavelmente no próximo episódio, aí tem o Carrier, tem Carrier Rail, né, e tem aqui o Food Processor, né, que é o processador de comida, bom, vamos dar um espaço aqui, o Food Processor, pra gente fabricar ele, a gente precisa de, duas placas de circuito básico, e, dois, é, dois câmbios, duas caixas de transmissão, né, e quatro pedras, então vamos lá, vamos fazer as duas placas, os dois câmbios, e, as, as quatro pedras eu já tenho, então, aqui são duas placas, depois a gente faz os dois câmbios, e a pedra, a gente já tem, vou colocar aqui, dois, três, é sempre bom dar um espaço, entre um, pelo menos um espaço, entre uma construção e outra, pra esse caso, depois você quiser fazer algum tipo de automação, então já deixa meio que preparado, ó, já foi, agora, as duas caixas de transmissão aqui, deixa eu ver, aí, ok, já tem o material, é, infelizmente a gente tem que clicar ainda no material aqui, pra mandar pra cá, pra iniciar a confecção, então eu tenho que clicar aqui na placa, clicar no, na caixa de transmissão, e clicar nas pedras, ah lá, ele já começou a fazer o processador de comida, é automático, assim que você põe os itens, ele já começa a fabricar, vem direto pro seu, quer dizer, esse aqui não vem direto pro armazém, tá, esse aqui que vem, pro inventário, tá, esse aqui não vem, esse aqui você tem que pegar aqui, é manual, vamos instalar ele aqui, é, ele era só dois, blocos, tá, ele já coloquei ele na linha já de energia, pra não precisar ficar depois mudando as coisas, ah lá, clico aqui ó, refeição de alga, o que que ele precisa? ele precisa de alga, tá, eu tenho alga, tenho aqui, tenho bastante até, eu tenho 207, ó, eu posso automatizar isso aqui? Posso, então vamos automatizar, vamos colocar aqui, um gancho, um trilho, um gancho, e um armazenador, né, esse armazenador aqui, nós vamos colocar a alga, opa, me enrolei todo aqui, aí, botão esquerdo, vamos colocar a alga ali, daqui, vai dar a saída pro gancho, e daqui, vai dar a entrada, aí, começou a produção, e aí, precisa armazenar isso aqui agora, porque a gente tá fabricando, mas não tá armazenando, vai acabar enchendo isso aqui uma hora, então vamos repetir o processo, um aqui, um armazenador, aqui, e dar a saída, pra cá, e esse aqui, dá a entrada, pra cá, então em um, a gente vai tá armazenando alga, e no outro, a gente vai tá armazenando, é, a refeição já pronta, né, cadê, trilho, pronto, deixa eu ver, aí, tamo produzindo já, já tem seis, já, o que que eu posso fazer agora? Eu posso automatizar a entrada da alga aqui, tá, como aqui o fio já tá passando aqui em cima, eu vou aproveitar, porém, a alga, ela não é retirada do, da, a mina, né, o depósito de alga, não é retirado com o escavador, pra retirar o depósito de alga, a gente precisa desse equipamento aqui, ó, que é o harvester, né, que é a colhedeira, né, ó, só precisa de dois câmbios, então vamos fazer dois, vamos fazer quatro, na verdade, né, um, dois, três, quatro, por quê? Porque eu vou fazer, colocar ali direto, enquanto ele vai produzindo, a gente já pode, cadê, colocar um trilho aqui, certo? Ou não? Vamos colocar já aqui direto assim, colocar o trilho direto aqui, por quê? Porque eu vou puxar desses dois aqui, pra cá, pra baixo, que vai dar entrada direto aqui nessa caixa aqui, ó, e aí a gente vai automatizar a produção do, das primeiras refeições aí da, da base, né, deixa eu ver, que eu preciso de, um gancho só aqui, acho que dá, acho que dá bom, vou colocar dois, vai, um em cada, ih, deu ruim aqui, aí, ah, droga, não acredito que eu removi o fio, espero que eu consiga passar de volta, pera aí, aí, deu bom, tem que construir de uma vez isso aqui também, pronto, vamos colocar dois ganchinhos, um em cada ponta, e vamos, vou pra fabricar aqui, cadê? só dá pra, pra pôr de, ah não, já deixei, já armazenado ali, mais dois ali, pra fabricar, tá lá, um, já vamos colocar ali em cima, tô muito longe, tá lá, já começou a, a coletar já, coletar, né, pegar o outro, e vamos colocar aqui, agora vamos só fazer, a configuração das portas, saída pra baixo, saída pra baixo, nessa outra porta, e aqui, entrada, pra cá, pode pôr essas duas aqui, a entrada, aí, pronto, aí, tamo colhendo alga, armazenando aqui, eu não sei se talvez, eu poderia trazer direto a alga, como eu tinha muita alga armazenada já, eu tive que colocar esse armazenador, mas talvez, pra produção de comida, seja interessante, deixa eu ver, vamos fazer mais um, mais, mais um sistema desse aqui, é, apesar que aqui, nessa distância aqui, que eu deixei, já, ficou ruim de armazenar, né, eu deveria estar armazenando isso aqui, aqui, aqui mais ou menos, que aí eu poderia fazer esses dois, tá, por enquanto vamos deixar assim, ó, já fiz a missão, de produzir 30, 30 refeições, agora o próximo objetivo, é, consumir 10 mil calorias em um único dia, eu não como, eu, o personagem ali, principal, a gente não come, a gente só constrói, e põe a base pra funcionar, tá, quem come, são as pessoas que vêm pra base, porém, como eu falei, quando eu começar a trazer pessoas pra base, começam os ataques lá em cima, e aí eles detonam aqui essa, pelo menos por enquanto que eu vi, eles detonam essa parte aqui de cima aqui, e acaba com a sua energia, tá, e aí separa toda a sua produção, então, vindo aqui, ó, de novo aqui no Basic Builder, tem, é, esse equipamento aqui, aqui, que é o pequeno abrigo, tá, ele não precisa de energia, ele precisa ali das placas, né, eu já fiz algumas, vamos fazer, deixa eu ver, já fiz duas placas, ele precisa de duas placas, e precisa de duas molas, e duas, é, e duas placas de metal, então vamos lá, eu já fiz duas placas de circuito, duas placas de metal, é bem rápido a produção disso aqui, e duas molas vou fazer também, a mola é bem rapidinho, pronto, o equipamento já tá na mão, agora, só clicar aqui, duas molas, tá, e duas placas de circuito, e iniciou a produção, com o abrigo em mãos, a gente já pode começar a organizar já, pra entrada de pessoas na base, eu vou abrir aqui, pra deixar, é, em linha reta, pra gente manter aqui, um certo padrão de altura, e aqui o meio eu vou deixar livre, ele precisa de base, tá, então vamos colocar aqui, se eu não me engano, ele ocupa três espaços, ele não precisa de energia, mas ele precisa de uma saída pro lixo, porque as pessoas que moram dentro dele, produzem lixo, é isso mesmo, três, tá lá, agora eu já tenho o lugar, pra colocar as pessoas, tá, fora isso, o que que eu preciso mais, eu preciso começar, a trazer pra cá comida, só que minha comida, tá armazenada aqui, vamos tirar aqui, isso aqui do caminho, tá, eu tenho, agora, que trazer isso aqui pra cá, e, isso aqui da saída, pra cima, vamos pôr um gancho só aqui, acho que aqui é o suficiente, e isso aqui da entrada, pra baixo, direto pro, tá lá, pronto, começou a armazenar, só que não tem ninguém morando ainda, tá vendo, isso aqui é o lixo, tá, então tem que ter um lugar ainda, pra você dar a saída pro lixo, tá, por enquanto, não tem ninguém morando, por que que eu não vou trazer ninguém ainda, porque se eu trouxer, começam os ataques, então eu tenho que me preparar, com armamento, tá, então, aqui nas receitas aqui, tem aqui, arma de superfície, pra fabricar ela, eu preciso de uma placa de circuito, duas placas de metal, e, um rolamento, tá, então vamos lá, pegar aqui o nosso, construtor manual, é, peraí, uma placa de circuito, na verdade, duas, né, porque eu vou fazer duas armas dessa, ó, tá armazenando comida já, já tá de boa, duas placas de circuito, o que mais? dois rolamentos, e quatro, dois rolamentos, e quatro placas de metal, tudo isso aqui, pode ser automatizado, tá, é que no começo aqui, se você perder muito tempo, fazendo, smelter, essas coisas, você não consegue avançar no jogo, tá, e quando você traz pessoas, pra sua base, você melhora a eficiência, dos equipamentos, então, é interessante você trazer pessoas, pra base, aqui eu vou fazer, provavelmente, é que eu vou fazer uma linha, né, de abrigos aqui, nessa área aqui, porque como a comida já tá vindo pra cá, eu acho que é interessante, aqui, beleza, vamos lá, põe as placas de circuito pra cá, isso aqui, e o rolamento, vamos mandar outra placa, isso aqui, isso aqui, acho que ele produz de uma vez, né, uma, por que que eu produzi duas? por que eu vou colocar dos dois lados, uma de cada lado, não sei se é o suficiente, uma de cada lado, peraí, olha lá, aqui é a área que ela, que ela pega, tá vendo, tá mostrando ali, isso aqui é a área que ela pega, eu não sei aqui embaixo, como é que funciona, eu não sei como são feitos os ataques, mas até agora, eu só vi o ataque na superfície, mas provavelmente o ataque não ocorre só na superfície, tá, provavelmente ele ocorre também lá na parte de baixo, então vou pôr uma aqui, e outra aqui, porque eu vou deixar um espaço pra fazer mais, mais energia, né, e vou pôr outra aqui, ó, vamos ver o que ela precisa, ela pode ser operada manualmente, e eu não sei se ela, eu acho que não pode energia nela, até mesmo porque, deixa eu ver, agora eu fiquei em dúvida, é, ela usa Blue Whip, né, Wipe, Blue Wipe, que é munição, e isso é fabricado aqui também no Basic Builder, vamos lá, mudar a receita, o que que isso aqui vai, vai fio, e condutor, né, e, isso aqui a gente poderia até automatizar, deveria, né, na verdade, automatizar, que é a parte da, é, da produção de munição, né, mas vamos fazer, algumas aqui, só pra gente ter uma ideia de como é que funciona, vamos lá, aí, beleza, terminando de produzir, e agora, vamos aqui, caramba, eu tenho que colocar de um em um, aqui é fogo, né, ó, ele não vai, enquanto ele não produzir o que tá, o que tá aqui, ele não, não passa pro próximo, é, a gente teria que automatizar essa saída aqui, e a entrada, né, também, né, se eu, por exemplo, fizesse alguma coisa, mais ou menos, é porque aí eu teria que fazer, dois de cada lado, não, eu tenho que separar isso aqui direitinho, isso aqui não pode ficar assim, não, desse jeito assim, é muito bagunçado, produzir aqui, só pra gente finalizar esse episódio, e aí no próximo episódio, a gente já entra na parte, já de trazer, é, sobreviventes, né, ó, tá vendo, tem que ficar clicando aqui, mas dá pra automatizar, dá pra automatizar, não se preocupa não, é que eu tô mostrando pra vocês, ó, ok, vamos ver aqui, então, aqui eu vou colocar, cada caixa, tem 10 tiros, então, vamos colocar 50 tiros em cada, e a gente vai ficar preparado, pra trazer sobreviventes, no próximo episódio, então, tem que automatizar, no próximo episódio, a fabricação de munição, e trazer essa munição pra cá, mas, como isso aqui opera manualmente, agora eu fiquei em dúvida, de como é que ele funciona, porque durante o ataque, eu vou ter que subir, então, eu não sei bem, sinceramente, eu não sei bem não, pega a munição, então, beleza, e agora, vamos colocar aqui, tem que esperar carregar, nossa, pronto, beleza, estamos preparados aí, pra ataques, eu acho, né, eu acho, vamos ver, beleza, então, vamos finalizar esse episódio, por aqui, já automatizamos, já aqui, já tem comida disponível, aqui, 8 mil calorias disponível, aqui dentro, ele só armazena de uma em uma, pelo visto, né, pelo visto é só de uma em uma, meio estranho, né, a gente se vê no próximo episódio, e aí, a gente vai mexer com a parte da, do, do sobreviventes, já no próximo episódio, muito obrigado a todos, valeu e, falou! É isso aí, pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! até o próximo vídeo, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti